Covid. Por que o Brasil foi o país que mais perdeu milionários com a pandemia? Em 2020, o número de brasileiros com patrimônios acima de 1 milhão caiu de 315 mil para 207 mil. Apesar disso, 1% mais rico passou a deter praticamente metade de toda a riqueza nacional. O Brasil foi o país que mais perdeu milionários em 2020, 108 mil, segundo o relato recém-lançado pelo banco suízo Credit Suisse. Apesar disso, o abismo entre ricos e pobres se aprofunda com 1% mais rico, detendo praticamente a metade de toda a riqueza nacional. O estudo considera como milionário o que tem em patrimônio acima de 1 milhão 4,93 milhões de reais. Segundo o relatório do Instituto Global Wealth Report 2001, a cada número de milionários brasileiros se deveu principalmente à depriação do valor devido à pandemia de Covid-19. Em 2020, o valor real brasileiro se desenvolveu mais de 20% entre o dólar. O Brasil passou a ter assim 207 mil milionários em 2020, comparado com 315 mil em 2019. Outros economistas emergentes como Índia, Rússia, Arábia Saudita, Chile e México, entre outras, também perderam milionários. Mas isso foi uma exceção. Em 2020, segundo o relatório, o mundo ganhou 5,2 milhões de milionários, totalizando 56,84 milhões de pessoas com patrimônio superior a 1 milhão de dólares. Em 2019, esse número era de 50.833.000. O país que mais contribuiu para isso foi os Estados Unidos, com 1.730.000 novos milionários, seguindo por Aymã, Áustria, França, União Europeia, China e Canadá. Aí que tem toda a matéria para você ler, se você quiser. Mas agora, olha aqui a regulação. Covid. Por que o Brasil foi o país que mais perdeu milionários com a pandemia? Eu vou explicar o porquê. Se lembra dessa paraguinha, lockdown? lockdown? Se lembra dessas sabotagens? Ó. 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 Esse aqui, ó. Lockdown Noturno. Desculpa. Eu tô me levando de uma outra reportagem que não tem nada a ver aqui. Desculpa. Lockdown muda paisagens de Amparo e deixa as ruas desertas. Fotos. Estantes à turística do circuito das águas. Iniciou nesta sexta-feira o primeiro final de semana de bloqueio total até com supermercados e postos de combustíveis fechados. Ó. Ó. Não. Isso aqui não. Aqui, ó. Comércio fechado. Comércio fechado. Sabe o que é isso aqui? Os comerciantes não vendem, têm prejuízo financeiro, demitem funcionários. Fiquem em casa. Sabe qual é o efeito? Eu vou mostrar qual é o efeito. O efeito é esse aqui, ó. Fila da fome. Esse aqui é o efeito. Eu até fiz aqui uma matéria. Será um pouquinho? Ó. Coronavírus Covid-19. A tática para aumentar a pobreza. Novo coronavírus força a extinção de 114 empresas por dia em Minas. A tática tem toda a matéria para você ler se você quiser. Comerciantes... Opa. Desculpa. Comerciantes fazem protesto pedindo... Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho, desculpa. Comerciantes fazem... Desculpa. Ah, de novo não. Ó. Comerciantes fazem protesto pedindo a reabertura das lojas em Novo Hamburgo. Por estar em área de bandeira vermelho, comércio não essencial não pode abrir. Bom. Eu não sou assinante. Mas... Como mundo é capitalista, né. Então, comeceantes fazendo protesto. Fique em casa. Mas... Mas... Com o efeito. É isso aqui, ó. É isso aqui que é o efeito, ó. Ó. Esse aqui que é o efeito, ó. 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 A Euronews é parcial... Ó. Desculpa. A Euronews é parcialmente ou totalmente financiado pela União Europeia. Euronews. É oficial, tá. Europa vem nascer uma nova pobreza. A crise gerada pela Covid-19 atirou várias famílias europeias de classe média para as estatísticas do desemprego e as fins de instituição de solidariedade. A Euronews foi conhecer dois casos em Espanha e na Áustria, onde novos pobres emergem. É claro que vai diminuir o número de milionários. Covid-19. Porque o Brasil foi o país que mais perdeu milionários com a pandemia. É claro que vai perder. Não pode abrir o comércio. O comerciante não pode abrir. A pobreza vai aumentar, cara.